Sou Flavinha Rodrigues e Flavinha na Estrada hoje está aqui em Santa Catarina na cidade de Pescaria Brava Pescaria Brava é a mais nova cidade do estado de Santa Catarina, mas tem uma longa história sobre esse fato porque ela é a mais antiga também, então depois eu vou contar aqui a história porque disso mas eu vim aqui para gravar uma igreja, uma inscrita do canal que mora aqui, sempre comenta meus vídeos ela disse que a igreja aqui era lindíssima e tinha uma bela história para contar então eu estou aqui para conhecer e trazer essa história para vocês, então partiu gravar pessoal, olha que linda essa construção, esta praça, lugar maravilhoso, fantástico demais uma cidadezinha típica do interior, aqui está escrito, eu amo Pescaria Brava a igreja daqui é lindíssima, foi construída por escravos há mais de 150 anos foi tombada pelo patrimônio histórico e foi restaurada em 2007, então mas agora eu quero mostrar aqui essa linda igreja ela foi restaurada em 2007, então vamos subir ali e ver o que a gente consegue gravar ver se a gente consegue entrar nela, de repente alguém aqui tem a chave vou conversar com o pessoal aqui ao redor da igreja para ver se a gente consegue a chave essa aqui é a igreja do Senhor Bom Jesus do Socorro é o padroeiro de Portugal ali está as informações que eu falei, olha que o sino veio de Braga, de Portugal as imagens que estão lá dentro, que foram talhadas na pedra, também tem estilo barroco português, então seria top se a gente conseguisse gravar né, mas às vezes a gente não consegue olha que show essa igreja no topo aqui dessa escadaria pessoal olha que topo, eu sempre digo que Deus opera na vida da gente eu estava indo na casa da pessoa que teria a chave para abrir a igreja para mim que eu falei com o pessoal aqui da região e agora eu estava descendo ali, olhei, a igreja foi aberta então vamos entrar ali e gravar que eu estou louca para entrar nessa igreja pessoal, olha que show, eu amo igreja ai, meu joelho está incomodando pessoal, olha que linda essa igreja parece que a porta se abriu sozinha para mim olha que fantástica nossa linda demais, demais, demais maravilha, eu não consigo achar quem abriu a igreja para mim depois eu vou procurar para agradecer olha que linda eu sinto uma paz muito grande quando eu entro dentro de uma igreja e essa é fantástica olha só muito antiga dá para ver realmente pela espessura das paredes, né que trata-se de uma construção bem antiga aqui temos as imagens muito show ali Jesus na cruz aqui aqui e aqui a gente tem o altar não vou entrar ali vou só gravar olha que maravilha muito linda essa igreja fantástica demais, demais, demais muito show e olha a vista da igreja fica no topo de um morro assim bem alta com vista para a lagoa, gente fantástico demais muito linda e eu não sei quem abriu a igreja alguém deve ter visto que eu estava gravando e abriu a igreja para mim gostaria muito de encontrar a pessoa para agradecer olha que show lindo demais, né então é isso está vindo a Rodrigues na estrada aqui pescaria brava trazendo mais esse registro para vocês essa linda igreja com mais de 150 anos quero também estou toda arrepiada, pessoal olha aqui olha só estou arrepiada porque quem me conhece sabe a conexão que eu tenho com Deus pessoal, vou mostrar aqui olha que show isso aqui que fizeram deixaram aqui a mostra as pedras da construção original quando a igreja foi construída ela foi construída com essas pedras aqui as construções antigas tudo era utilizado pedras assim e eu acredito pelo tipo da argamassa que tem aqui dentro que também foi utilizado óleo de baleia eles não gostam que falam mas era utilizado óleo de baleia nessas construções principalmente nessas construções feitas a beira das lagoas e praias então construções semelhantes a essas tem ali também em Governador Celso Ramos esse mesmo tipo de pedra e de argamassa olha que top então muito show deixaram isso aqui para a gente ver como que a igreja foi construída como que ela era inicialmente né depois ela foi restaurada hoje ela é tombada e cuidada pelo pessoal aqui muito querido pessoal aqui da região todo mundo que eu conversei falou comigo na maior simpatia e receptividade então achei fantástico isso de manter essa parte aqui lá em cima também ó dá pra ver que foi na parte interna lá em cima deixaram também a parede antiga ali em cima fica o sino então pessoal fica aí mais esse registro dessa linda igreja quem me conhece quem me conhece sabe a conexão que eu tenho com Deus com com acreditar com ter fé com ter esperança sempre crer que tudo pode dar certo e nunca por mais que as coisas aconteçam na nossa vida por mais que as coisas aconteçam na nossa vida na minha vida na vida de todos nós a gente nunca pode perder a esperança perder a fé deixar de acreditar que tudo pode ser diferente que quando a gente realmente quer algo isso acontece mas a gente precisa sempre ter fé orar e acreditar que tem alguém que cuida da gente quando a gente duvidar basta olhar ao redor e ver tudo que Deus criou para nós e nos deu de graça temos toda a natureza a água para beber o sol para nos aquecer secar as coisas cultivar nossas plantas adoçar as nossas frutas então Deus está presente em tudo e nas pequenas coisas então esse ano é o ano do amor esse ano não tem como as coisas dar errado porque onde existe amor tudo dá certo então vamos acreditar que esse vai ser o ano da nossa mudança vamos aproveitar esse momento ruim que todo mundo passou e tirar algum aprendizado e levar isso para a nossa vida futura ensinar isso para os nossos filhos para os nossos netos para os nossos sobrinhos para que a gente possa um dia nos orgulhar das pessoas que estão ao nosso redor e também nos orgulhar da pessoa que a gente se tornou sou Flavinha Rodrigues e estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês dentro dessa linda e harmoniosa igreja esse lugar aqui tem muita paz sempre que você passar em frente uma igreja um templo uma gruta qualquer coisa pare faça sua oração seu pedido e principalmente agradeça fiquem com Deus e um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo